Ao menos 5 mil pessoas foram mortas até o momento pela repressão do governo sírio contra as manifestações da oposição, segundo informações da alta comissária para direitos humanos da ONU na Vipilay. De acordo com os dados das Nações Unidas, mais de 14 mil pessoas foram detidas e 12.400 fugiram para países vizinhos. Os números assustadores e os registros de violações dos direitos humanos motivaram uma reunião no Conselho de Segurança para discutir a situação no país. Em outubro, Rússia e China vetaram uma resolução contra a Síria. Esta é a situação na Síria, situação que é levada muito a sério pelos membros do Conselho de Segurança da ONU. Todos estão de acordo que a violência tem de cessar.